Quem vai ter ele de bora? Opa, opa, ele falou que você ia pegar a redinha do bando e colocar no pão das pernas, viu? Vai te liga, eu tô no cê. E eu sabia que ele ia fazer aquilo. Eu sabia. E euess, eu amei. . 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 O cara virou o pé, mano O cara virou o pé, mano Corra! O cara virou o pé, mano 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 O cara virou o pé, mano